A ideia de montar o próprio negócio é o desejo de muitas pessoas, mas para deixar de ser empregado e se tornar patrão, é necessário alguns passos importantes. Para ingressar no grupo de empreendedores, a Gicênia optou por uma franquia e depois de sete anos possui duas lojas. A gente sabe que com o CNPJ novo no mercado é difícil de ir em contato com fornecedores, as primeiras compras e quando se trata de uma franquia, as portas se abrem. O número de franquias vem crescendo de forma considerável no Brasil. Em 2013, o setor cresceu quase 7% em todo o país, o que equivale a um faturamento estimado em 325 bilhões de reais. Segundo o levantamento da consultoria que monitora o mercado. Aproximadamente 5 franquias são abertas por hora no Brasil. O molde pronto do negócio é um dos maiores atrativos. A decisão principal pela franquia vai de encontro com a facilidade de acesso que você tem, as informações que a franquia lhe dá, a mobilidade que ela lhe dá em relação à montagem, ao suporte. Você fica, claro, numa certa dependência da franquia, mas ela já fez toda a estrutura, ela já tem pronta toda a estrutura. Principalmente para as pessoas que nem no meu caso, que não tinham a experiência do primeiro negócio. Eu acho que o primeiro passo seria interessante a pessoa começar com uma franquia, sentir como que é o mercado, adquirir um know-how, ver se é isso realmente que ela gosta, para depois talvez ter o seu próprio negócio. Muitos empreendedores buscam franquia por entender que já existe uma marca, uma franqueadora, uma força por trás, que faz com que os riscos sejam minimizados. Para interessados e empreendedores de primeira viagem, o Sebrae tem serviços exclusivos de assessoria, por meio de cursos, palestras e orientações individuais e coletivas. O Sebrae tem vários programas para quem quer montar o seu negócio do zero. Nós temos o próprio, que é um programa que analisa desde o perfil do empreendedor até a pesquisa de mercado. É um negócio interessante? É. Desde que seja bem administrado e desde que você tenha o pezinho bem no chão, bem consciente do que você está fazendo. Tem que levar bem a sério porque eles são bem exigentes. Ele já recebe treinamento inicial, ele recebe suporte mensal, toda a identidade visual, a marca já constituída. Então ele tem essa possibilidade de começar um negócio que já está em funcionamento. que já está em funcionamento. Então, vamos ver também.